A CIDADE NO BRASIL Na jornada que começa, mil perguntas vão surgir Vai achar suas respostas, vai saber aonde ir Só você vai encontrar liberdade pra viver E um dia então será, como um grande homem deve ser Mesmo sem ninguém contigo, ninguém pra te guiar Mas com fé e paciência, sei que um homem vai se tornar Só você vai encontrar liberdade pra viver E um dia então será, como um grande homem deve ser A busca do saber vai mostrar a direção Mas sempre ouvindo a voz do coração A de todos os seus sonhos, o que mais desejou Vai virar realidade, você já conquistou Só você vai encontrar liberdade pra viver E um dia então será, como um grande homem deve ser Mais uma vez, como um grande homem deve ser